Perguntei seu nome, você nem me respondeu Mas esse seu sorriso já me convenceu Tá rolando um papo que você é nova aqui Tava pensando em te chamar pra sair Que tal o rolezinho na praça Depois da escola Um jantazinho no Juventus E aí, onde é que você tá? Fogo! Fogo! Ai meu Deus! Fogo, Rafael! Oi, Helena! Oi, Helena! Eu queria falar com você, mas pelo visto tem mais gente esperando pra fazer isso também Tem alguém querendo falar com você, professor Oi, professora Helena, tudo bem? Jurandir? Oi, Eduardo, tudo bem com o senhor? Tudo bom, Jurandir? Tá tudo bem? Sabe se o Jaime continua por aqui ou ele já foi embora pra casa? Eu não sei Tá sim, eu acabei de ver ele brincando ali no pátio com os meninos É que eu preciso dar uma notícia pra ele, falar uma coisa pra ele e eu sei se o guri já foi pra casa Por isso que eu preciso, né? Ele aprontou alguma coisa? Não, 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 a quem dera fosse Gente, gente, não ajuda a Dina que eu vou chegar ali Não! 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 Ai, tô ferrado! Não! Foi muito bom conhecer vocês, meus amigos Eu vou... Eu vou... Eu vou descer a Juliana de herança pro meu amigo Mário Onde ele tá, Cirilo? Fala! É só a gente não deixar ele chegar perto da professora Helena Tarde demais Ele já tá lá na sala dos professores com ela Ai, meu Deus, ele veio como o espião do meu pai Ele quer descobrir onde que eu tava ontem à noite Jaime Querem falar com você Na sala dos professores Eu acho que o menino vai ficar mais perdido do que eu na gramática, sabia? Não dá pra esconder isso dele Ele precisa saber Pois é, a Helena tem razão O Jurandir tá sempre sorrindo Mas hoje ele tava muito sério Quem é Jurandir? Você não sabe o que é o Jurandir, Jorge? Os burros! Ô, Jorge! Você é por acaso de outro do planeta? Eu não vim de nenhum outro planeta Eu vim de um bairro onde tem garotos muito mais educados Então por que você não ficou por lá? Culpa do meu pai Ah, é meu pai isso Meu pai aqui Meu pai aqui no outro Meu pai, pai, pai Ah, dá pra falar, Kukimoto Ô, Jorge, a gente tava falando sobre a ajudante do pai do Jaime Eu acho que ele veio acusar o Jaime de alguma coisa Se ele fez algo, tem que ser castigado Meu amigo Jaime Tá sendo castigado E você ouve essa cara de feliz aí? Ah, não Calma, Kuk Calma Calma Calma, Kuk Esse japa aqui, ó É fúria Sabe, Jaime, acho que a melhor coisa que você faz agora é ficar do lado do seu pai, sabia? Por quê? Fala logo o que aconteceu com o meu chefe Jaime O seu pai sofreu um acidente O quê? Vocês não me quiseram contar a verdade? Nós estamos falando a verdade, Jaime Que o seu pai sofreu mesmo um acidente lá na oficina Meu pai morreu Eu não acredito que meu pai morreu Não, Jaime, não O seu pai Vocês não me quiseram contar a verdade, mas eu sei que ele morreu Calma, calma, calma Calma Respira Respira Quando eu fizer isso Eu gosto de justiça Quando alguém faz algo ruim, tem que ser castigado Calma, você não falou isso seu Ai, meu Senta aí Isso, Paulo Fica no seu lugarzinho aí que é melhor pra você Ô, Cirilo, dá uma licencinha Se manda, Jorge Eu tô bem aqui Você não entendeu Se manda, Jorge Ou se não, vai ter que aguentar o meu murro aqui É Dá uma gravata nele Você também fala com gravatas, Adriano? Que? Não É um gravata um tipo de gol Deixa pra lá, mãe Nossa, tô morrendo de medo, ó Tô tremendo, igual eu chamati Isso é engraçado, hein Você também achou? Achei 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 um bom motivo Pra quebrar tua cara, mãe Calma Calma, Mar Ele já foi Não vai valer a pena Não adianta ficar bravo com o Jorge Ele é assim mesmo Todo mundo quis ser bonzinho com ele Mas não valeu nada Tô preocupado mesmo com o Jaime O que será que devem estar fazendo com ele? Vamos lá descobrir, todo mundo? Vamos lá Obrigada Fala logo a verdade Meu pai morreu Não, nada disso não, garoto Eu disse que teu pai tá ferido Não que ele bateu as botas Onde é que ele tá? Tô no hospital, aqui pertinho No hospital? Mas não é de lá que são os difuntos Calma, Jaime É de lá que saem os curados também Calma Inclusive a Dona Heloísa mandou alguém te buscar Pra te levar ao hospital Vamos, vamos, vamos Coitado do meu chefe Eu não quero que ele morra Ô Jaime, ele não vai morrer não Você ouviu o Jurandir, ele só tá ferido Calma, meu amor Vai dar tudo certo, viu? Você vai ver Seu pai vai ficar bem logo Vai Eu vou até o hospital com vocês Eu só preciso arrumar as minhas coisas Professor, eu acho que melhor não Porque você já sabe como é o hospital nessas horas, né? Inclusive visita também, é meio brabo, sei lá Tudo bem, tudo bem Eu passo lá mais tarde então Ô Jaime, vamos Vamos, vamos comigo, vamos Vem cá, vem cá, vem Não, não chora não Aqui, vem tudo bem Parece que alguém sofreu um acidente Eu acho que foi ao pé do Jaime Será que ele morreu? Ai professora Faz alguma coisa Calma, Jaime, vai ficar tudo bem Eu vou fazer o que eu puder fazer, meu amor Mas você tem que prometer que vai ser forte Como você sempre foi Jaime, quando coisas ruins acontecem Aí sim que a gente tem que ficar forte Que a gente tem que ficar firme Pra ajudar quem tá precisando Olha Se o seu pai te ver triste assim Ele vai ficar muito triste também Mas se ele ver que você está bem Ele vai ficar bom logo, logo Eu faço sério Eu te dou a minha palavra Mas você tem que ficar forte também Você pode como um touro Se agora enxugar essas lágrimas, chega de lágrimas Você não vai querer que seu pai te veja assim, certo? Vai com o Jurandir Mais tarde eu passo lá Pra ver como vocês estão Tá bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ei, pode contar comigo, viu? Sempre. Não, ele é. É verdade que vamos ser com o pai do Jaime? Ele tá ferido? Ele vai se recuperar? Vai ficar tudo bem, crianças. Façam as suas orações pelo pai do Jaime. Ixi, eu tô comendo de novo. Quem é a Suzana ou a Glória? Quem é a Suzana? Se bem que eu também não luto com a cara da professora Glória. Ah, o que que tá acontecendo? O pai do Jaime sofreu um acidente na oficina. É verdade que ele vai morrer? Não, claro que não. Menos mal. Parece que o estado dele é grave. Teve várias queimaduras e fraturou o tornozelo. Nossa, que acidente foi esse pra machucar tanta coisa? Eu também não sei. O funcionário que veio buscar o Jaime não soube explicar direito. Ai, coitado desse pai. É, é muito triste quando acontece uma tragédia dessa com um homem tão bom. Professor, se você precisar de alguma ajuda, saiba que eu estou ao seu dispor. É muito bonito da sua parte, Valéria. Mas, infelizmente, não há muito que a gente possa fazer agora a não ser torcer por ele. Então, só eu posso ajudar nesse caso. Como? O meu pai é médico. O melhor médico do país. Então, é o seu pai que pode ajudar, não você. Ai, sim. Mas se não fosse eu estudando nessa escola, ninguém teria oportunidade de ser examinado por ele. Muito obrigada, Maria Joaquina. Mas o seu Rafael já foi levado ao hospital. Não importa, professora. O meu pai pode entrar em qualquer hospital. Por favor, deixa eu ligar pra ele. Por favor, professora. O doutor Miguel foi muito bom quando eu estava doente. Tudo bem. Vamos chamá-la. Para a mais querida das professoras. Pela primeira vez, abandono meu costume de anos e envio essas flores como prova da minha admiração. Não parece que é o bilhete de um namorado. Então, viu as flores? É, Renê. Eu te falei. A Helena tem outro. Não adianta insistir. Tá bom então, mamãe. Beijo. Tchau. Conseguiu achar o seu pai? Professora, minha mãe disse que ele está em uma cirurgia. Mas que vai tentar localizá-lo. Obrigada, Maria Joaquina. Desculpa, meu amor. Se eu pudesse, eu voltava no tempo pra evitar toda essa tragédia. Com licença. Doutor Miguel. Que surpresa. Que surpresa. Minha esposa me avisou que vocês estavam aqui. Eu vim mais rápido que pude. Obrigada. O Rafael vai ficar muito feliz de te ver aqui. A Clara me disse que ele sofreu um acidente enquanto trabalhava. Foi isso? Não, doutor. Foi tudo minha culpa. Culpa sua? Era eu que estava na oficina quando tudo aconteceu. Aproveitei que o Rafael estava no banho e que o Jurandir não tinha chegado ainda pra fumar escondida. Eu sei que não devia, mas... Mas eu não estava aguentando. Precisava fumar uma vezinha só. Mas o meu marido acabou saindo antes do banheiro. Eloísa, onde é que você está? Fiquei com medo dele me ver fumando e a primeira coisa que eu fiz foi apagar o cigarro no chão. Percebi que tinha óleo perto e um latão de gasolina do lado. Foi tudo muito rápido. Fogo. Fogo! Ai, meu Deus. Fogo, Rafael! Marisa, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Vai cair, mulher, saia daí! Você vê que é perigoso? Vai cair, não vai cair! Vem, deixa comigo! Vai bater, saia aqui! Vamos cair! Na hora eu não sei de onde que eu tirei força pra atravessar o fogo, pegar o extintor e apagar tudo que eu consegui. Se eu estivesse no seu lugar, eu teria feito a mesma coisa, Luísa. Olha, aqui tem ótimos médicos e ele vai se recuperar logo, logo. Deus te goza, doutor. Posso? Ah, por favor. Rafael? Rafael, você consegue me ouvir? Doutor? Filho, que bom que você veio. Eu pedi pra Deus cuidar do papai. Isso mesmo. Ele vai precisar agora. Como vai, Jaime? Oi, doutor. Jaime. Tudo bem, pai? Olha como eu tô, filhão. Mas o que aconteceu? Não tá vendo? Foi o que aconteceu. Foi um descuido. A culpa foi minha. Eu que tava fazendo o que não devia. Imagina, Luísa. Não fique se culpando tanto. Isso acontece. O que que acontece? Nunca. Nunca fume, filho. O cigarro não presta pra nada. Ele faz mal, hein? Em todos os sentidos. Pode deixar, pai. Eu nunca vou fumar. Rafael, o que eu pedi pra você? Evite falar e descanse. Eu... Eu poderia ficar um minuto a sós com o Rafael? Vamos lá fora, filho. A gente come alguma coisa e depois volta. O seu irmão já deve estar chegando por aí. Não, eu quero ficar aqui com o meu pai. Jaime, prometo que eu vou ser rápido. O susto já passou, filho. O seu pai vai ficar bem, como o doutor Miguel disse. É verdade? Claro. Se não fosse, você pode ter certeza que eu estaria chorando muito mais que você. Eu não sei o que seria de mim, seu papai. Nem eu. Mas o seu pai não vai morrer. Não agora. Ele só machucou a perna, tá? Não corre risco de vida, não. Eu vejo o Mário tão triste de ser a mãe dele. Eu tenho muito medo de perder um de vocês. Mas isso não vai acontecer tão cedo, meu gordinho. Isso só vai acontecer quando a gente estiver bem, mas bem velhinho, tá? Mas como que o papai se machucou tanto? Foi erro meu. Eu fui fazer o que não devia escondida e deu tudo errado. Você estava fumando... Sim. Mas não fica assim, tá? Eu aprendi a lição agora. Nunca mais vou tocar num cigarro. Nunca. Você já tinha prometido isso antes. Mas agora é diferente. Eu não vou mais arriscar a vida da minha família. Vocês vêm em primeiro lugar pra mim. Eu prometi pra professora Helena que eu ia ser forte. E eu vou ser. Obrigada, querido. Agora, vai comprar uma coisinha pra comer, vai. Você deve estar morrendo de fome. Aqui, ó. Eu não tô nem com tanta fome assim. Mas não é bom ficar de barriga vazia, né? Filho, não se preocupa. Logo, logo, o papai vai estar em casa. Agora vai que eu vou... Eu vou esperar o doutor Miguel aqui. Vamos, Jorginho. Posso? Você. Você é o meu tio, tá? Vamos. Eu acabei de examinar o Rafael. Daqui a algumas semanas ele volta a andar normalmente. Ai, graças a Deus. Obrigada, doutor. Só que ele vai ter que ficar em repouso absoluto pra se recuperar totalmente. Claro. Eu vou cuidar dele. O Jaime, onde que tá? Ele foi comprar alguma coisa pra comer. Ele já tá mais calmo? Sim. Ele é muito apegado ao pai, não é? É. Apesar das broncas e da bruteza, o Rafael é o herói dele. Mas eu, então, eu vou voltar pra lá pra ficar com ele. Ok. Licença. Com licença. Era Isa. Fica aqui do meu lado. Me desculpa pelo que eu fiz. Eu não queria que ninguém se machucasse. Foi um acidente. Tá... Tá tudo bem. Eu acho que eu nunca vou me perdoar pelo que eu fiz com você. Podia ter acontecido com qualquer um. Melhor que tenha sido comigo. Preferia estar no seu lugar. Não. Melhor assim. Desse jeito, você... Você aprende que fumar não faz mal só pra você. Mas... Pra quem tá do seu lado. Me perdoa. Por favor. Eu só vou te perdoar se você me prometer que nunca... nunca mais vai fumar. Prometo. E se eu não cumprir minha promessa, você pode me expulsar de casa. Eu nunca faria isso. Eu preciso muito de você. Eu consigo... É fácil fazer um castelho Com um lápis em torno da mão e me dou uma lua E se passam os riscos tenho muita ajuda Cuidado com o braço aí. Nossa! Graças a Deus que eu tô em casa. Eu não aguentava mais ficar naquele hospital, viu? Não, né? Cuidado aí. Calma. Professora. Sim, cara. O Jaime não veio hoje. É mesmo. Alguém sabe se o pai dele já recebeu alta do hospital? Professora, eu sei sim. O pai do Jaime saiu hoje mesmo do hospital. Graças ao meu pai, que é o melhor médico do país. Não sei porquê, mas eu já sabia que ela ia falar isso. Obrigada, Maria Joaquina. É uma boa notícia. Ah, professora. E o motorista do meu pai foi buscar e levar o pai do Jaime em casa. Só que parece que ele não vai poder trabalhar e andar por algum tempo. Coitado do seu Rafael. Agora o Jaime vai ter que ajudar em casa. É, deve ser por isso que ele não veio hoje. Por James! Por James! Oi! Oi! Aqui estão os remédios, viu? Nossa, Eluísa! Mas quanto remédio! Ah, foi o Dr. Miguel que aceitou. Vai, abre a boquinha, vai? Nossa senhora, como é ruim! Amargo? Bota amargo nisso. Quanto mais amargo, melhor o remédio. Graças a Deus que você só tem que tomar um remedinho pra ficar bem. Ah, Eluísa, mas eu tô pensando que eu vou ficar preso aqui e na cama. Como é que eu vou poder trabalhar, mulher? Ah, a gente vai dar um jeito. Já passamos por situação pior? É, sim, mas se eu não cuidar das coisas, o trabalho vai atrasando. Porque você sabe como é o jurandino, né? Ele não consegue girar nenhuma porca sozinho, né? Aí as dívidas vão acumulando, feito uma bola de neve, mulher. É, mas vai ser por pouco tempo, tá? Você sabe que não, né, Eluísa? Eu vou ficar desse jeito assim por algumas semanas. Eu, eu, eu vou dar um jeito de trabalhar e ganhar dinheiro. É o mínimo que eu posso fazer, afinal a culpa foi minha, né? De jeito nenhum. Mulher minha não sustenta a casa, não. Não dá pra ficar orgulhoso nessas horas, não, Rafael. É só enquanto você estiver assim, meu bem. É, nesse tempo eu vou precisar de ajuda, né? Olha só o meu estado. Ah, o Jaime pode ajudar você. O Jaime? O Jaime não sabe nem fritar um ovo? Imagina que ele vai conseguir cuidar de mim, Eluísa. A gente dá um jeito de agar com os gastos da casa por um tempo. Nós temos as nossas economias. Ah, Eluísa, será que esse dinheiro vai dar? Ah, acho que por um tempo sim. Ainda mais que não tivemos que gastar nada lá no hospital. O doutor Miguel não cobrou um centavo. É verdade, a gente não gastou nada no hospital. Mas a gente não estava contando com as injeções e os remédios. Isso não é nada barato, né? E se o Jonas te ajudar lá na mecânica? Você explica as coisas pra ele. O Jonas? Aquele lá não quer nada com a vida. Ele só pensa naquela bandinha dele. Mas se a gente pedir, ele não vai negar, não. Se a gente pedir, ele vai negar. Porque vai estragar aquele cabelinho lambido dele ou então manchar aquelas roupinhas coloridas que ele tem. Rafael, não exagera. Exagera. O Jonas não é nenhum incapaz. Ah, mas faz um esforço danado pra ser, né, Eluísa? Bom, Deus há de nos ajudar de qualquer forma. É. Só Deus mesmo, né? Pena que os nossos filhos ainda não são homens, não terminaram os estudos. Porque aí seria super diferente, né? É. Nisso você tem razão. O Jonas ainda é muito imaturo e o Jaime foi só um menino, né? É. Se bem que quando eu tinha a idade do Jaime, eu já trabalhava pra ajudar os meus pais, né? Mas graças a Deus que os nossos filhos nunca precisaram disso. E eu espero que eles nunca precisem. É verdade. O Jaime já vai muito mal na escola, né? Ele tem que estudar sem preocupação. Não, o Jaime não pode trabalhar de jeito nenhum. Nem que a gente tenha que passar fome, viu? Deve ser difícil ficar sem trabalhar por tanto tempo. Ainda mais a família do Jaime, que não tem muitas condições financeiras. Se o meu pai decidisse ficar um ano sem trabalhar, a gente continuaria vivendo com os mesmos padrões. Ah, é? E quem perguntou? Jorge, chega! Nem vamos começar com essa discussão. Jorge, a gente não deve esnobar os colegas. Principalmente quando estão passando por dificuldades. Professora! Senta que lá vem besteira. Fala, Serena. O chefe do Jaime só tá bem melhor porque o pai da mãe deixa aqui na perto dos lados da fuzos dele. Do que vocês estão rindo? Por que ele sempre tem que usar o meu nome? Coitado do Jaime. Deve estar tão ocupado que nem veio pra reunião. Será que o Jaime vai sair da escola só pra cuidar do pai? Não, não é pra tanto. Um dia o pai dele vai se recuperar. Ah, vai. Se o Jaime sair do clube, eu me candidato pra ser o novo líder. Como bom chefe, eu pretendo aprontar com as meninas toda semana e proibir terminantemente a entrada dela no clube. Ah, estraga prazeres. E aí, como que tá o seu pai? Melhorando aos poucos. E por que que você não tá feliz, Jaime? Tá acontecendo uma desgraça lá na minha casa. Mais uma? Depois do acidente, meu pai não tá podendo trabalhar na mecânica. E esses últimos dias, a gente tá tendo muito gasto lá em casa. A gente tá na miséria. Sério? Sério. E agora? E agora? Ferrou tudo. Toma, Jaime. Aqui tá tudo que eu tenho, meu amigo. Valeu, Cirilo. Mas com esse dinheiro não dá nem pra comprar o feijão de casa. Eu não posso ficar na... nas esmolas. Eu preciso ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é trabalho dos pais. Pois é, mas... minha mãe não tem nenhum emprego. Meu pai não pode trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar. O Jaime tem toda a razão. E onde que você vai achar dinheiro, Jaime? Eu não sei ainda, mas... eu vou achar uma solução. Eu tenho que bancar pelo menos a comida que eu como. Vixe, você vai precisar de muito dinheiro. Você tá certo, Paula. Eu não tenho nenhuma grana. Eu vou precisar de muita. Eu não posso ser um peso pra minha família. Eu preciso trabalhar. Não gosto de nenhum lugar, aceita criança. Eu posso... montar meu próprio negócio. E o que que você vai vender? Bom... Como que eu... Se bem que tem aquele... Bom, talvez tem... Não tenho nada pra vender. E o doutor Miguel? Ele gosta de ajudar as pessoas. Por que você não pede um emprego pra ele? Ele pode arranjar. Bom, bem, Jaime. Senta. Jomarri, é pra mim? Sim, Maria Joaquina. É o seu colega. Oi, Jorge. Ah, é você. Pensei que fosse o Jorge. Maria Joaquina. O quê? Seja mais educada. Ué, eu só tava falando a verdade, Horas. Não liga pra ela, Jaime. Eu vou deixar vocês conversarem à vontade. Licença. O que que você quer? Vem falar com o seu pai. O seu pai ainda tá mal? Não, é. A gente só tá esperando a perna dele estará. Mas ele já tá bem melhor. É claro, né, Jaime. Foi o meu pai que cuidou do seu. Pois é, né? Mas meu pai tem uma força de tolo. Então, se não é por causa da saúde do seu pai, por que você veio falar com o meu pai? É assunto de homem. E desde quando você já é um homem? Desde que eu comecei a me cuidar. Hum, quanto mistério. É sério, é de extrema urgência. Aposto que o Jornal não vai conseguir nenhum emprego com o Dr. Miguel. Ele pode trabalhar de ajudante. Ajudante de que, chocolate? Oi, meninos. Oi. Oi, Valéria. Tava muito bom. Só os meninos. Foi o Davi que me chamou, tá? Tinha que ser o beludo. Pensei que o Jaime tava aqui. Ele tava. Só que ele saiu um pouco antes de vocês chegarem. Ele foi pedir um emprego pro pai da Maria Joaquina. Olha, Jaime, infelizmente eu não posso te oferecer um emprego. Mas eu quero te dar os parabéns pela sua atitude e boa intenção. Sabia que não é qualquer criança que sai por aí pra arrumar um emprego pra ajudar os pais, sabia? Doutor, eu posso te pedir um favor, pelo menos? Se tiver o meu alcance. Não conta pra ninguém que eu vim aqui pedir emprego pro senhor. Nem pro seu pai? Não, nem pra ele. E muito menos pra Maria Joaquina, tá? Sabe como é, né? Mulher adora fofoca. Ô, Jaime, sabia que pedir um favor nem vergonha pra ninguém? Pelo contrário, foi uma atitude muito nobre da sua parte. Eu sei, doutor, mas se você puder fazer esse favor pra mim... Claro. Ó, prometo que esse assunto não vai sair daqui. Obrigada. E se a Maria Joaquina perguntar, fala que é assunto de homem, tá? Claro, pode deixar. Valeu, é mesmo assim, doutor. Espero que da próxima vez eu possa te ajudar. Tchau, garoto. Tchau. Ai, ai, ai. O Jaime já foi embora? Acabou de sair. E o que ele queria falar com você? Assunto de homem. Pois não? Eu vim falar com o seu viúvo. Aham? Digo, o seu Lourenço. Ele tem? Ele está, mas não pode atender ninguém. Eu juro que não vou tirar muito tempo dele. Eu já disse que não. Quem disse que não posso? Desculpe, senhor Lourenço. É que o senhor está ali na sua leitura. Não gosta de ser interrompido? Eu pensei que... Mas a senhora não pensa por mim. Pode deixar eu atendo o garoto. Mas... Mais nada. Getrudes. Oi, senhor Lourenço. Você lembra de mim? Claro. Jaime Palillo. Até que para um senhor de idade, tem uma boa memória. Que menino mais mal educado? Ah, deixa o garoto, Getrudes. Ele apenas fala o que pensa. Espere um pouco. Jaime Palillo. Por acaso esse não é um dos trombadinhas que vieram roubar o seu jardim? Roubar, não. Cortar algumas flores. É muito diferente. Isso é o que o senhor pensa. Não o que eu penso. Pois então vá procurar o que fazer e me deixar só as conjais. Não reparem. Reclamar para ela é tão natural quanto respirar. Mas eu até imagino porque você veio me visitar. Imagina? Sente-se. Você quer saber o motivo que me levou a fazer uma visita à Escola Mundial outro dia? Não, não é isso não, seu viúvo. Seu Lourenço. Não, eu não vim para perguntar sobre isso. Veio por quem, então? Bom, eu queria saber se o senhor pode me arranjar um trampo. Trampo? É, é. Pode ser na sua casa mesmo. Eu posso ser jardineiro. Posso lavar seu carro, posso trazer seu purêzinho de batata, né? É, o que o senhor quiser. E o Jaime que não chega, hein? É, ele tá demorando demais da conta. Será que ele conseguiu um emprego? Espero que sim. Ih, Jaime. E aí, Jaime, e aí? O que deu? O que deu? Você tá trabalhando no hospital junto com ele? Me leva lá um dia. Não deu em nada, gente. Ai, Jaime, eu falei pra você levar o currículo. Sempre quando alguém vai arranjar um emprego, tem que levar. Mas não ia adiantar em nada, gente. Eu preciso ser formado numa faculdade, ser maior de idade pra trabalhar com ele. Então o doutor Miguel não quis que você trabalhasse com ele? Não. E por isso que eu passei na casa do viúvo. E ele? Te ajudou de novo? É. Ele até me recebeu bem. Também falou que era bom ver um filho ajudando os pais. E o trampo? Falou a mesma coisa que o doutor Miguel. Que eu era novo, que não tinha idade suficiente, que não tinha nada pra me oferecer. Que bando de chatos. É o que eu sempre digo. Adulto não serve pra nada. Eu tive uma ideia. Ah, chocolate, não dá pra chamar Maria Joaquina, não. Não, não é isso. Eu já sei onde o Jaime pode arranjar um emprego. Sabe? Por isso eu fiz isso funcionar. Tava na hora também, né? É que o chefe do Jaime, ele não pode andar agora. Por isso que ele quer trabalhar pra ajudar a família. Ah. É, eu tenho que bancar pelo menos minha comida. Eu não posso ir um peso pros meus pais. Entendi. E como é que vai o seu pai, Jaime? É, tá melhor agora. Mas ele não pode se mexer muito nem andar ainda. Por isso que se eu não trabalhar agora, a gente vai ficar na miséria. Jaime, eu acho que você tá vendo os problemas da sua casa piores que são de verdade. Mas é verdade, eu vi meus pais conversando. Não tem emprego pra ele, pai, por favor. Por favor, tio, por favor, por favor. Mas, peraí, mas nem que eu quisesse, eu poderia contratar o Jaime. Mas por quê? Porque eu não sou formado em marcenaria? Não, o ofício da carpintaria aprende-se com a vida. É porque você é um menino. Ainda tem muito chão pela frente, Jaime. Já sei o que vem depois do discurso. Tente entender, meninos. Trabalho infantil é crime. Crime? Então quer dizer que se eu trabalhar, eu vou ser um criminoso? Não, ao contrário. Se você trabalhar pra mim, eu vou ser o criminoso. Mas, tio, eu prometo que eu não conto pra ninguém. É sério, eu dou a minha palavra. Não é assim, Jaime. Se descobrem, eu posso ser preso. Bom, agora deixa eu trabalhar, meninos. É, nunca pensei que ia ser tão difícil arranjar um emprego. O que você vai fazer agora, Jaime? Não sei. Mas custe o que custar. Eu vou ter que arranjar um trampo ainda. Eu não posso deixar meus chefes na mão. Bom, eu já pedi um trampo pro pai de xerilo, um pro seu viúvo... Que modo mais feio de falar! Trampo! Se diz emprego! E é por isso que as mulheres me irritam. Isso gira de homem, Bibi. Uma mulher não fala assim mesmo. Trampo, emprego, jóbia... Eu sei lá. Só sei que os adultos são um fracasso. Gente, a Valéria teve uma boa ideia. Mulheres nunca têm boas ideias. Pela falta de respeito com as mulheres, você não merecia que eu dissesse nada. Mas, como eu sou sua amiga e gosto de você, eu vou dizer. Fala logo, Valéria. Por que você não pede ajuda pro senhor Morales? Senhor Morales, é claro! Guardem o que eu tô dizendo. O senhor Morales vai ajudar o Jaime. Você tá muito sure, Valéria. Claro que eu tô muito sure, Bibi. O senhor Morales é a melhor pessoa que eu conheço. O senhor Morales vai acabar se irritando com todo mundo pedindo as coisas pra ele. Quando uma pessoa tem um bom coração, ajudar não é um peso, é uma alegria. E o senhor Morales tá sempre querendo ajudar uma pessoa e sempre feliz. Mesmo assim, ninguém arruma um emprego pro Jaime, ele é burro. Ao invés de você tá desejando o mal pro Jaime, por que você não tá torcendo por ele? Torcendo ou não, não vai fazer a mínima diferença. O que é que eu faço agora? Sim, isso tá tudo sob perfeita aula. Pode ficar tranquilo. Com certeza. Enfim, senhor Morales, o empréstimo não vai poder ser feito por menos de dois milhões. Sim, entendo, entendo. Bom, o diretor deve estar pensando que eu devo ser o avalista do empréstimo de dez milhões. Sim, claro. O senhor Morales foi almoçar no restaurante aqui perto. É, deve ser aqui. Esse é o único restaurante perto do escritório do senhor Morales. Ele tem que tá aqui. O banco, já deve estar apada a transferência ou eu preciso ligar pro João? Tá bom, já tá tudo acertado, senhor Morales. Muito bem, senhores, é assim que eu gosto. Dá pra você tomar um xarope? Você não pode entrar aqui. Então como os outros entraram? Vai embora agora. Calma aí, moça, que eu vim falar com um amigo meu. Em lugar como esse não pode haver amigos seus. Portanto, fora. Não, mas o senhor Morales, ele tá bem ali naquela mesa. Eu sei onde o senhor Morales se encontra. Ele mesmo me pediu pra que ninguém me interrompesse. Ele está em uma reunião, mocinho. Cai fora. Sim, mas se você puder avisar ele que eu tô aqui... Chega de brincadeira. Por favor, moço. Levo daqui. Me solta! Eu tô avisando, é melhor me soltar. Ah! Renê? Renê? É você aqui! Acorde, Helena. Vejo mais. Aqui estão todos os seus olhos. Senhor Morales, por favor, se tem que me ouvir, eu quero falar com o senhor. Por favor, me solta! Me solta! Leve esse desirio daqui. Senhor Morales! Eu ouvi alguém me chamando, mas quem? Parece que é um menino e estão colocando ele pra fora. Só um instante, senhores, eu vou ver do que se trata. Me solta! Senhor Morales! O que está acontecendo, Renal? Fala que eu sou seu amigo, fala que o senhor me conhece, por favor. Esse moleque teve a ousadia de dizer que veio procurar o senhor porque é seu amigo. Mas não é nenhuma ousadia, eu conheço. Você ama o Jaime Palirro, não é isso? Sim, senhor. Eu falei que eu era seu amigo, mas eles não quiseram me escutar, né? Solta aí o garoto, eu conheço. Solta aí. Aposto que o Jaime nem lembra que eu tô aqui todo amarrado, feito um inválido. Ele tinha que estar aqui comigo pra me dar um copo d'água, me ajudar a andar. Mas não, esse moleque não quer nem saber se eu tô bem. Não é que ele não se importe, Rafael. É que criança não se preocupa tanto. Mas que criança? Só se for criança de berço. O Jaime já é um moleque grande que sabe muito bem que o pai dele tá mal. É, isso, sem falar do Jonas. Porque aquele lá deve tá todo feliz tocando naquela bandinha dele lá. E eu aqui, ó, feito um inválido, amarrado. Meu Deus, mas que drama. Você não acha que tá exagerando, não, homem? Exagerando? Exagerando? É a pura realidade. Os meus filhos não ligam pra mim. Essa é a pura realidade, Heloísa. Eles se preocupam com você, sim. Não, não preocupam nada. Esse maldito acidente, pelo menos, serviu pra uma coisa. Serviu pra mostrar que os meus filhos não têm sentimento. Porque se eles tivessem sentimento, eles teriam pena de mim, tá legal? Minha nossa! Mas que bebê chorão! É, vai rindo. Vai rindo da minha desgraça. Aliás, da nossa. Você esqueceu o tanto de trabalho que eu tô perdendo. E as dívidas chovendo que tão me afogando já, hein, Heloísa? Cansei desse teu papo, tá, Rafael? Olha só, se você quiser reclamar da sua vida, dos seus filhos, vai reclamar sozinho. Põe, espera aqui. Volta, volta. Vai, sua ingrata, pode ir. Eu sou um coitado. Xuxi! Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ai, tô com vontade de fazer xixi. Xixi! Heloísa! Xixi! Heloísa! Xixi! Eu sou um coitado que eu preciso de você. Ai, calma. Ai, calma que vai dar seca. Ai, calma aí! Ai, socorro! 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 Então, como é que você foi bem sozinho? Eu sou um cajeto, sei lá! Ai, meu Deus, meu Deus! Ai, calma, 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 cuidado! Só me desculpa, senhor Morales, pelo incômodo. Agora me diz, Jaime, o que você quer? Bom, fui procurar o senhor lá no seu escritório e disseram que o senhor tava aqui. Por isso que eu vim, eu tô em grandes apuros. É por conta de algum assunto na escola? Aconteceu alguma coisa com a professora Helena? Não, senhor, eu vim falar de negócios. De negócios? Que disparate. Juvenal, por favor, não jogue sem saber. Olha, Jaime, eu estou ali naquela mesa conversando com homens importantes e não posso abandoná-los. Você quer comer, eu encontro e me espera? Comer? É. Mas eu? Aqui? Mas claro, por que não? Bom, se moraliza... Eu acho que isso aqui não dá. Então seja meu convidado. Juvenal, por favor, arranje uma mesa pra ele. Senhor Morales, nós só trabalhamos com reserva... Mas eu estou vendo várias mesas vazias, Juvenal. Juvenal, qual é o problema? Nenhum, senhor Morales, como quiser. Por favor, seu Jaime. Peça o que quiser enquanto eu acabo o meu almoço. Depois falaremos de negócios. Bibi, eu quero passar muito o esmalte que tá super na moda. Ele é meio brilhantinho, sabe? Se chama o canto da sereia. Ah, é um azul turquesa, né? É mesmo. Ele não é lindo? Você precisa ver o batom que a minha mãe me deu. É um rosa bem clarinho que combina com o meu cabelo. Nossa, que fashion. Pena que a gente não pode maquiada pra escola, né? Pelo amor de Deus, troca a fita. Olha, os incomodados que se mudem, meu bem. Então tá, meu bem. Eu vou me mudar. Porque não tá dando, não. O Jaime que me desculpe. É, eu também daqui a pouco já vou pra casa. Pior que o Jaime não vai voltar tão cedo da reunião com o senhor Morales. Oi, gente! Lá vem mais uma torrinha. Quem diria que essa casa já foi só dos cuecas? Olha aí, galera. Foi mal, mas não dá pra pensar um plano pra juntar o Jaime com todas essas meninas tagarelando. Calma, daqui a pouco elas param. Oi, meninas. Vamos falar dos babados, né? Ai, que lindo! Onde você comprou? Que super fashion! Ai, eu já tô indo. Quem vem? Eu. Eu também. Ai, vamos lá. Eu vou. E você, o que que tá fazendo aqui ainda? Nossa, eu gosto do nome difícil. Eu, hein? Tô entendendo nada. Deixa eu te ajudar, gente. Juvenal, o que é que você sugere pra esse meu amigo, hein? Talvez um filé com batatas ou murro. Murro? Não, não, não quero banho, não, não. Ah, deixa eu beber. Quero que seja algo especial. Ah, pode trazer um quiche de queijo, um frango assado ou um estrogonofe, que é uma delícia. Ou não, eu quero tudo isso. E de sobremesa, um crepe suzente. Ah, e refrigerante também. Isso, bastante refrigerante. O senhor Morales, o senhor não acha tudo muito pesado pra uma criança? Foi criança como ele, Juvenal. Criado metade do tempo na rua e metade do tempo numa casa com muitas necessidades. Conheço muito bem esse tipo de garoto e seu estômago. Sirva logo o garoto, sirva. Às suas ordens. Bom, depois eu volto pra falar contigo, Jair, tá bom? Sim, senhora. Ah, obrigado pelo convite. É bom girar, girar num banquinho de um balcão de uma lanche obedece. Então, o que a gente faz pra ajudar o Jaime? Bom, pelo que eu sei, a primeira coisa que a gente deve fazer quando quer um emprego é um currículo. O que é isso? Bom, é tipo um resumo de uma pessoa. Fácil. Gordinho, comilão e engraçado. E de bom coração. Não é só isso, gente. Tem que falar o que a pessoa já fez na vida, o que já trabalhou, cursos, etc. Mas, ó, tem que ser feito no computador. Moleza. Nome. Jaime Palillo. Idade. Quantas ele tem mesmo? Oito. Não, nove. Tá. Eu acho que é nove. Tá, o que mais? Ah, o Jaime nunca trabalhou. E também nem estuda direito. Vai ser meio difícil fazer um currículo dele. Ele já trabalhou na banca de suco de limão. É mesmo. Põe aí, Paulo. E ele também já foi babá. Babá? Ué, ele já cuida do rabito e cuida da barata jurema. E muito bem. Tá bom. Baby sitter de caninos e baratinhas. Ele também ajudou a salvar a Maria Joaquina. É verdade, Paulo. Põe aí. Salvador de menina chata. Escreve direito, Paulo. Tá bom, tá bom. Tocou, não coloco. Salvador de donzelas em perigo. Salvador de donzelas em perigo. Tocou, ticou, 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 ticou. Venha pra cá, venha comigo. A hora é pra já, não é proibido. Vou te contar que tá divertido. Pode chegar. Você nesse fim de semana... Vou de casa, com licença. Tudo bem? Olá. Como é que tá? Olá, tudo bem? Oi, doutor. Como é que vai a senhora? Tudo bem. Tudo bem? E aí, Rafael? Como é que tá se sentindo? Ah, doutor, de regular pra ruim, viu? Eu tentei colocar o pé no chão e vi estrelas. Fez muito mal, né? Eu não pedi pra você não colocar seu pé no chão, Rafael? Ah, doutor, mas é que eu precisava levantar, né? E como não tinha ninguém pra me ajudar, eu tive que tentar levantar sozinho. Vai começar, é? Eu tô aqui o tempo todo, nem vem. Muito obrigado. Bom, doutor, eu vou ter que arrumar os quartos, mas fique à vontade. Qualquer coisa, é só me chamar. Me conhecimento. Muito obrigado. Ah, doutor, não tá fácil, não. Eu tô muito preocupado com a situação da minha família. É, mas você tem que ter paciência, Rafael. E se cuidar pra poder se recuperar o quanto antes. Eu sei, eu sei. Mas agora eu tenho um outro motivo pra ficar triste. Qual? Os meus filhos. Eles são dois ingratos, doutor. Então vamos votar. Meninas, quem concorda em ir visitar o Menino Misterioso? Mas por que não, Marcelina? Eu acho que a gente devia pensar em ajudar o Jaime primeiro. E depois pensar nesse garoto. Meninas, a gente não pode fazer nada até que o Jaime volte da conversa com o senhor Morales, né? É verdade. Mas ajudar o filho da professora Glória também é importante. E como a gente faz pra ver o Menino? E se alguém fechar a cortina de novo? Olha, meninas, eu acho que a gente tá aqui, olha, discutindo há um tempão. A melhor ideia agora é agir. E então, quem tá comigo? Ei! Vamos! Bem, senhor Morales, iremos deixá-lo com seu compromisso, então? Afinal, parece bem importante. Bom, pra mim é muito importante mesmo. Bom, então, até amanhã. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Divinal, por favor, pode mandar levar o cartel pra mesa do meu amigo? Claro. Ele comeu com bom apetite, não foi? Nunca vi nada parecido. A janela tá fechada. Será que não tem ninguém em casa? E se a gente jogar algumas pedrinhas? Vai que tem alguém lá dentro. E se a gente quebra o vidro? Aí sim a professora Glória vai ficar uma fera. Onde ele é ali? Olá! Você pode sair? Vem brincar! Ué! O que que aconteceu? Ai, que antirromântico. Eu acho que ele deve ter se assustado com a gente, meninas. Será? Será? Será que eu saio? Não, mas... Não, eu acho que... Não sei. Se ele quer sair, azar o dele. É mesmo, eu também concordo com a Bibi. Por mim, a gente já estaria lá na sorveteria chupando um sorvete e já teria esquecido esse garoto antissocial. Não vamos desistir tão fácil. Eu vou lá tentar. Olha, Rafael, você me desculpa, mas eu acho que você está exagerando. Não, doutor. O seu pai vai poder compreender. Se os meus filhos gostassem de mim, eles estariam aqui comigo, me ajudando, me apoiando. Mas são crianças, Rafael. E daí? Custa eles ajudarem o pai quando ele está precisando? Custa deixar de brincar um pouquinho? Ou então parar com essa bobagem de banda só para ficar comigo? Olha, Rafael, eu não conheço muito o seu outro filho, o Jonas, então eu posso falar do Jaime. E nós dois sabemos muito bem que ele tem um coração enorme e é um excelente menino. É, doutor, tá bom, mas é na hora do aperto que a gente conhece as pessoas, viu? Eu achei que o Jaime fosse mais amoroso, que gostasse mais de mim. Você está julgando o seu filho de forma errada. Doutor, você é uma boa pessoa, mas não adianta querer defender o Jaime. Ele sabe muito bem que a mãe dele está trabalhando aqui o dia inteiro e sabe muito bem que eu estou precisando de ajuda. Mas aí ele prefere ir atrás dos colegas dele e me deixar aqui, na mão, sozinho, me virando? Não, Rafael. O senhor quer um exemplo? Olha, olha que oração. Ele ainda não veio para almoçar. Nem para almoçar ele vem mais, doutor. Então você quer falar sobre negócio, Jaime? Isso mesmo. E que tipo de negócio você veio me propor? Bom, eu quero arranjar um trampo. Um trampo? É, meu pai sofreu um acidente. Ele tem uma mecânica, só que não está podendo trabalhar. E ele não tem funcionário suficiente que possa cuidar de tudo? É, até tem um jurandista, só que ele é bem louco da cabeça e bem distraído. Meu pai acha que ele não dá conta. Sei, e por isso você quer um trampo? Isso, é para ajudar nos gastos lá de casa. O senhor acha que eu sirvo para trabalhar no seu escritório? Daqui a uns 10 anos, pelo menos, né, Jaime? O quê? 10 anos? Tudo isso? É claro, você é só uma criança. Tem que brincar, estudar, mas nunca trabalhar. Até o senhor com essa história? Ai, que droga.